Oi meus amores bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês bom agora é domingo de manhã vou filmar esse vídeo aqui vou editar e colocar para vocês ainda hoje porque eu não coloquei vídeo essa semana nem ontem também não consegui gravar tô numa peripécia aqui com a tábua conseguiu o voo o brasil e tá complicado que eu comprei desmarcar o voo aí tá um parto gente negócio de comprar passagem aérea viu e aí uma outra hora eu conto o que aconteceu mas hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês mostrando a minha comprinha de hoje porque faz tempo que eu não faço vídeo como eu fui agora no supermercado acabei de chegar tá tudo ali em cima ó eu vou mostrar para eles rapidinho falar quanto o que que eu comprei com 40 euros 42 euros na compra de hoje então vamos lá ver o que que eu comprei com 42 euros acho que foi 42 mas eu falo no final para vocês tá olha a gente a compra total realmente foi 42 euros e 73 cêntimos então vou pegar aqui pela notinha para eu não me perder tá comprei um leite que eu tomo sem lactose 98 cêntimos uma batata frita para dar uma beliscadinha aqui a tarde foi um euro e 19 dois vinhos sendo um e 94 cada um tô acostumada com esses vinhos aqui que são bem suaves eu gosto de vinhos bem suavezinho para tomar então dois vinhos um e 94 cada um papel higiênico que eu comprei aqui com 6 rolos ele é bem compacto eu paguei 1 e 79 o rolo 6 rolos de papel higiênico 1 euro e 79 depois eu comprei vamos pegar aqui bananas vou pegar aqui ó bananas eu paguei 67 cêntimos são quatro bananas que eu peguei abóbora eu paguei 1 e 36 uma abóbora para fazer abóbora refogada que eu gosto com camarão também salsichon ibérico que é o nosso salame que eu adoro esse salame aqui ele é bem picante bem gostosinho para comer com pão até eu nem compro pão dessa vez eu comprei só por causa do salame né então o salame eu paguei que é o salsichon ibérico aqui 2 euros e 19 comprei uma pasta de dente para sensibilidade aqui da oral b eu paguei 1 euro e 58 para repor esmalte do dente mentos que eu compro sempre 65 cêntimos cada mento sempre o mesmo preço a batata frita tradicional que eu já coloquei aqui no meu congelador agora ó 1 kg de batata frita para fazer na air fryer que eu gosto batata frita e não precisa usar óleo né só dá uma só tiro do congelador e já coloco direto na air fryer peraí gente meu congelador tá pequenininho e eu fui enchendo de coisa ele bom batata frita então tradicional eu paguei nossa 85 cêntimos que barato ah eu acho que não acho que aquela batata lá é 1,19 que eu falei que era essa e essa aqui é 85 cêntimos troquei o preço das batatas aqui então essa aqui que é 85 cêntimos e a congelada 1,19 pois um vinagre que eu comprei esse vinagre de vinho tinto aqui olha que ele é grande mas eu uso também para limpar minha air fryer que eu gosto de colocar bicarbonato e o vinagre que ele tira bem a gordura então eu gosto de usar comprei o grandão agora de vinho mesmo para poder usar para as duas coisas para cozinhar e também para limpeza então o vinagre eu paguei 64 cêntimos 64 cêntimos depois eu comprei o dióspero que é o nosso caqui maravilhoso que é bem molinho deve estar suculento esse dióspero aqui viu quanto foi os diósperos foi 2,79 esses três diósperos grandes aqui depois manga eu comprei duas mangas essa manga muito saborosa paguei 5,60 olha a manga está mais barata 1 kg de manga 5,60 ficou mais barato do que comprar aquela manga aquela vez que eu paguei 4 euros essa pera abacate aqui pera abacate ah não pera abacate é esse aqui ó que é o nosso abacate aí 1,82 euro 2 abacatinhos depois pera rocha essa pera gente ela é tão suculenta vocês não fazem ideia olha peguei uma machucada nem vi ai que pena agora já foi né só tirar essa parte aqui gente essa pera aqui ela é tão suculosa suculenta suculosa ela é tão suculenta e agora elas estão assim meio durinhas mas eu deixo aqui uns dois dias ela fica molinha com aquele suco maravilhosa então a pera eu paguei a pera rocha 1,49 euro depois eu comprei aqui a nossa amêndoa que eu como sempre 2,18 euros sempre o mesmo preço também deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá vamos voltar para cá então depois eu comprei asinhas de frango aqui umas 6 asinhas de frango que eu gosto de fazer na air fryer também assadinha 94 cêntimos meia dúzia de asinha de frango um peitinho de frango para fazer ou refogadinho ou então fazer uma receitinha com peito de frango né 1,69 euro três peitinhos de peru também que eu gosto para fazer ele grelhadinho também muito gostoso o peito de peru 1,56 atum duas latas de atum eu paguei cada lata 89 cêntimos cada lata de atum os cacetinhos que são os pães foi 90 cêntimos três cacetinhos natas duas caixinhas de nata que é o nosso creme de leite as natas eu paguei 1,16 euro as duas 58 cêntimos cada um e dois é como chama isso daqui no doze aqui mas lá no Brasil é o miojinho né dois miojinho que às vezes dá vontade de comer com queijinho por cima uma tranqueirinha então eu comprei ele também então tudo isso eu comprei por 42 euros e 73 e vai dar aí para bastante tempo aí para mim porque sou só eu né então vai dar para uns dez dias pelo menos aí de suprimento alimentar aqui né e fora que eu já tenho aqui né gente tá tudo aqui por cima porque meu espaço é pequeno não tem onde guardar quis comer mais fruta também porque andava comendo muita pouca fruta então agora aproveitei que chegou umas frutas de época aí eu gosto gostei bastante daquela pera e esses daqui são os meus suplementos aquele já falei para vocês que eu tomo né todos os dias aqui zinco vitamina C esse aqui é o selênio também tô tomando colágeno então eu também compro esses suplementos alimentares aqui tá suplementos vitamínicos bom essa foi a comprinha de hoje mas não essas daqui não é a compra de hoje não de hoje foi só no supermercado mesmo tá bom então essa foi a comprinha de hoje aqui espero que vocês tenham gostado deixa aqui no comentário se vocês acharam que foi uma boa compra aí por 40 euros eu achei que foi viu gente achei que deu bastante coisa assim de produtos de qualidade né por 40 euros achei que tá tá bom o preço sim gente tá muito calor viu ui eu não sei se é porque eu saio com essa blusa de manga aqui né tá ventando lá fora e aqui dentro tá calor meu outro celular tá bipando aqui bom gente eu deixo um grande abraço pra vocês ficarem falando coisa com coisa não falar nada né bom gente eu deixo um grande abraço agora eu vou arrumar as coisas aqui que tá tudo balançado ó larguei aqui tudo pela metade de louça pra lavar a vida como ela é né agora é domingo hoje né agora eu vou dar uma arrumada aqui fazer alguma coisinha pra comer e depois vou juntar esses videozinhos aqui pra postar pra vocês hoje à noite eu deixo um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo gente aí o chegam e aí